Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 273 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA, Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e essa semana vamos debater o bombasco, o empolgante, o bizarro UFC 261 que rolou em Jacksonville na Flórida do último sábado, não sei se foi o efeito de ter de novo público, uma arena cheia, a energia de seres humanos que eletrificou ali os lutadores, mas contornos e situações que a gente não via há muito tempo, casos inéditos, o primeiro lutador a vencer sem ter tocado o adversário, entre outras coisas e para passar limpo esse evento que acho que vale a pena e não focar apenas numa luta, a gente falar como um todo, temos o time caseiro aí, começando com ele, o meu patrão, Lucas Carrano, CEO do sexto round, que esse fim de semana trabalhou que nem uma mula, né Carrano, não me processe. Fala Renato, fala galera do sexto round, André de volta, já vou dar spoiler aqui também, não tem muito amor a guardar informação não, mas é, bom, muito feliz de estar aqui, né, poder comentar esse evento, a gente acompanhou, viveu intensamente esse final de semana, realmente muito trabalho e resolvi até aparecer rapidinho na câmera, né Renato, para não ficar aparecendo também que eu estou só explorando você, porque chega de pay-per-view, pô Renato, vídeo, não sei o que, aquela coiseira toda, então eu falei assim, deixa eu aparecer aqui rapidinho, tirei aí meia horinha da minha apertada agenda, fiz um vídeo qualquer, sabe, não planejei, não editei, não fiz nada, não só joguei no ar lá para não ficar muito feio para você também, parece que só você trabalha. Estou preocupado porque eu fiz três vídeos, você fez um, o seu vídeo vai ser o que tem mais visualização e tem mais likes, então estou preocupado de realmente estar perdendo cada vez mais espaço no sexto round e ser relegado a comentarista B. Vamos ver como é, a gente vai tentar, vai renegociar isso na próxima reunião, tá, vamos ver, vamos manter esse assunto interno, Renato, acho que o pessoal, ou não, vamos fazer um podcast também com a nossa próxima reunião. Ah, criou o monstro, hein, você criou o monstro, Renato, estou ferrado. E ele, claro, que já participou aqui, o grande galã de Niterói, André Azevedo, que está fazendo também a PFL agora no canal Combate, né, com muito garbo e elegância e, claro, vai receber um armário daqui a pouco, então teremos barulho de quebradeira e obra como não poderia deixar de ser. Pois é, tudo bem, galera, é um prazer estar aqui novamente, né, semana passada infelizmente não consegui chegar a tempo por conta de problemas na madrugada, né, bebê acordado, porque aqui na mansão Azevedo a galera acorda cedo, né, e como não podia deixar de ser, daqui a pouquinho a gente vai botar um armarinho aqui, né, porque sabe como é que é? A patroa aqui, Doce Paulinha, ela olha pra uma parede e fala, hum, botar um armário aqui, aí olha pra outra parede, hum, mudar uma tinta ali, então assim, a gente tem que obedecer, né, Renato, a nossa função é obedecer nossas esposas, né, é um prazer estar aqui e que evento, hein, sensacional o 2001, hein. O Eddie Johnson das reformas caseiras, hein, o André Azevedo. Do you wanna be a f*** fighter? That is my question. Entramos aqui direto, caímos de cabeça, hein, numa luta traumática, né, eu, sinceramente, eu confesso a vocês que eu não gosto muito de ficar vendo vídeo de lesão, né, eu tô falando, claro, de Chris Weidman versus Uriah Hall, aquela, por exemplo, a Kimura que o Frank Miri encaixa no Minotauro, se tá passando, eu olho pro outro lado, Anderson Silva, e eu acho, o Anderson Silva no próprio Chris Weidman, e eu achei essa lesão do Chris Weidman pior do que a do Anderson esteticamente, porque o Weidman, ele, ele, o Anderson, você vê, no momento que quebra, ele já faz uma cara de dor, então ele já volta com a perna, meio ciente que aconteceu alguma coisa, talvez não com aquela gravidade, mas o Weidman, não, ele, tipo assim, tá, é, é, Nambi, né, como é que é Nambi em português, Carrano, você que é o... Dormente? Dormente, ele parece que não sente, e ele pisa, né, ele apoia a perna, o peso todo do corpo, todo, né, como se, tipo, não tivesse acontecido nada, então, é, você vê, assim, quando ele pisa, você vê a carne, né, porra, é difícil falar assim, né, mas você vê a carne meio cortando. Você vai desmonetizar por violência, por violência visual e áudio, parabéns, 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 conseguiu o inédito. Então, traduzir, traduzir, então, você vê, você vê, né, a dobra ali da pele, e cara, nesse momento, se vocês repararem, a transmissão americana corta do Weidman, tira a imagem dele e vai para o Ryan Hall, então, assim, não dá nem, não sei nem dizer se teve uma, uma, uma fratura externa, né, de, 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 o osso aparecer, alguma coisa assim, porque a câmera saiu rápido, né, mas a imagem, para mim, ela foi mais feia do que a do Anderson Silva, e, assim, o Anderson Silva teve essa lesão, vamos lá, em 2013, ou seja, isso foi há oito anos, né, oito, nove anos. Foi no final, foi sete anos, foi dezembro, né. É, sete anos, então, na verdade, eles tinham exatamente a mesma idade, né, o Carrano disse isso na, na resenha dele, de 37 para 38 anos, né, o Weidman tem 36, o Anderson talvez era um pouco mais velho, e você vê que, tipo assim, o somatório de uma lesão, ela, ela não é das piores lesões do ponto de vista de recuperação, né, do, fisiológico, né, porque romper ligamento é pior, quebrar o osso não é tão ruim, mas, assim, é um grande trauma, né, cara, é, é pino que tem que botar, é muito tempo. Bota platina ali, né. Platina, é muito tempo sem, sem fazer coisa com a perna, então, você tem déficit muscular, sem contar o trauma da dor, né, do impacto visual, então, até você voltar a chutar 100% com aquela perna, é um longo, longo processo, uma longa primavera que o Weidman vai ter pela frente. E como o Carrano disse, ele vai voltar com 38 anos, já numa fase que ele já estava sendo nocauteado em sequência, né, vinha de uma vitória, uma vitória muito das mais mornas, você bota aí mais um ano e tanto de recuperação, mais o ponto de interrogação, é, é, psicológico. É, se voltar, né, Renato? É, tá com uma cara que a carreira do Weidman, se voltar, vai ser voltar pra fazer uma despedida, né, infelizmente, é, de uma forma bem pesada, né, André? É, é, pois é, eu, eu, eu me pergunto, assim, se o cara vai ter aquela, aquela motivação pra voltar, né, porque é muito difícil você recuperar de um trauma desse, acho que a cabeça vai dizer muito, né, pro Weidman, se ele vai ter ali, ó, a vontade de voltar pra fazer camp, chutar com aquela perna de novo, é realmente muito complicado, né, ainda mais nessa altura do campeonato, o cara com família, o cara, pô, já foi campeão, entendeu? É meio complicado mesmo, tá, já tava numa descendente na carreira, vai chegar quase quarentão nessa situação. Agora aqui, queria fazer mais um, adicionar uma questão, então a gente fala muito do Anderson Silva, e agora do Weidman, que teve esse tipo de lesão, eu quero lembrar, mas três caras que tiveram essa lesão, foi o Pelé Landy, ele quebrou a perna nesse mesmo lugar, o Tayron Spong, que quebrou a perna em 2014, e foi nessa mesma situação, e um outro cara aqui no Brasil, que por sinal, eu tava narrando a luta, foi no Ox24, aconteceu em 2013, acho que foi em março de 2013, foi o Gustavo Coelho contra o Magno Magu, foi no Ox24. Eu tava na luta de que ele voltou, você acredita? Eu fiz, ele lutou em BH, e na luta eu tava cobrindo o evento. Sim, acredito, e o Gustavo tinha gravado matéria alguns dias antes com ele, com o Durinho, a gente almoçou junto, ele foi gravar depois outra matéria com o Durinho, enfim, eu fiquei camarada dele, a gente se falava direto, pô, e narrando a luta, diferentemente do Weidman, que a câmera saiu na hora ali, bicho, se vocês tiverem estômago pra aturar, galera que tá ouvindo a gente, depois vocês procurem no YouTube, o Gustavo, ele apoia o peso completamente na canela dele. Cara, é um negócio assim, a câmera demorou mais a sair do que a câmera do UFC, então depois vocês deem uma olhada ali, realmente é uma lesão muito grave, que não é tão incomum assim de acontecer, né, cara? O lance bizarro é ser no Weidman, né, isso é que é, não só porque foi com ele, né, as duas vezes, mas como, é, isso aconteceu mais, tem pelo menos mais um cara que aconteceu, não sei o que lá, Hill, o André, que é americano, esqueceu o primeiro, acho que é Corey Hill, que também quebrou assim, então não é a lesão mais incomum do mundo, mas acontecer duas vezes no UFC, as duas vezes com o Weidman, e o Hall, a luta dele anterior foi com o Anderson Silva, né, parece que é... O pessoal chamou atenção nos comentários, o Herb Dean era o árbitro nas duas também. Parece uma coisa roteirizada, né, assim, macabra, né, mas enfim, o Weidman, ele vai ter aí muita dificuldade para esse retorno, e assim, a gente estava falando do lance psicológico, né, quebra uma narrativa na cabeça dele, para quem acompanhou essa semana, o cara estava, tipo assim, não sei se confiante de realmente realizar isso, mas ele estava, assim, se mantendo, botando as expectativas e as esperanças nele de vencer o Uriah Hall, avançar no ranking, e pelo nome que tem, pegar uma luta importante e, de repente, chegar numa disputa de cinturão antes de se aposentar. Então, por mais que fosse improvável essa narrativa, ele estava querendo, né, estava confiante, estava animado que isso ia acontecer, e essa lesão vem como um machado em todos os planos, né. Agora, o Uriah Hall, na sequência, avança um pouco no ranking, não sei se também muito, né, porque você, de toda forma, esbarra no oitavo, que é o oitavo da lista aqui, que é o Kelvin Gaston, que já venceu o Uriah Hall, então, talvez, o Uriah Hall, na verdade, nem se mova, né. É, ainda mais pelo jeito que foi, né, ainda mais o TKO do jeito que foi, né, se não teve luta, né. É, agora, o bom para o Uriah Hall é que ele não lutou, então, ele pode lutar semana que vem, de repente. É, e o Dana White falou isso na coletiva de imprensa, que vai colocar o Uriah para lutar, assim, o mais breve possível, porque o cara está pronto, né. É, quem está de bobeira ali no top é o Borrachinha e o Jared Cannonier, mas o Uriah Hall já lutou com o Borrachinha, né, então, talvez, o Jared Cannonier, que também está parado desde a derrota para o Robert Witt, a querer a luta se fazer. O Carrano apontou isso no vídeo dele também. Valentina Chevitinco versus Jessica Andrade não teve muito papo, né, um amasso completo, e a grande questão, de novo, eu sigo trazendo isso aqui, é, não tem mais competição, né. Alguém acha que Jojo Calderwood ou Lauren Murphy vai bater de frente com a Valentina Chevitinco? O que faz com essa moça, o Carrano? Depois, na coletiva de imprensa, o Dana White disse que não está muito afim de fazer ela e a Amanda Nunes, não, tá. Tipo, que se as duas pedirem pessoalmente a ele, ele até faz a luta, mas não está com uma cara que isso vai acontecer também. Então, o que faz com a Valentina? Porque esse domínio acaba sendo ruim para o progresso da categoria, né, para a evolução. As jovens talentosas que, com o tempo, precisam maturar e tal para bater de frente na hora certa com a Valentina, vão ser chamadas às pressas por falta de adversária, né. A gente viu isso acontecendo com o Demetrio Johnson, em que, pô, o Origuchi foi desafiá-lo antes da hora. Vários lutadores foram chamados porque não tinha ninguém para bater de frente com o cara. O que você faria, Carrano, com a Valentina? Continua promovendo ela como esse ciborgue e dane-se o resto da categoria? Ou, por exemplo, faz uma oferta para a Rose na Marronas, em vez de fazer a revanche imediata. Mas aí tem a China, né, de ter uma campeã chinesa e tal. E a Rose e a Valentina têm uma certa proximidade. Não sei se elas lutariam de cara. As treinaram juntos muito tempo. Não acho que é impossível, sabe, elas lutarem sob algumas circunstâncias. Mas, principalmente, assim, no bate-pronto, no supetão, acho que não aceitariam de cara, não. Mas então segue aí. Qual é a solução, Carrano? A gente quer respostas, Carrano. Então, o que eu vou falar com vocês aqui agora, eu já mandei, né, inclusive, um telegrama, porque eu sou um cara, assim, das antigas, para o escritório do UFC lá em Las Vegas, porque eu vou vender essa solução caríssima. Como não parece, acho que você foi preciso, né, não parece que Valentina e Amanda vão se enfrentar agora. E, realmente, gastar esse cartucho agora não me parece muito esperto, porque é a última chance de fazer essa luta de novo, sabe? Assim, você ainda tem ali algum resquício de narrativa depois. Até porque essa última luta foi muito apertada, tem muita gente até que acha que a Valentina ganhou e tal. Então, você ainda consegue. Mas, olhando, assim, como a maioria das pessoas vai olhar, tá? É isso também, né? 90% do público que vai acompanhar a trilogia vai olhar e vai saber que está 2x0 para a Amanda. Ah, a que circunstância, de que forma, você vai colocar isso ali para dar um tempero na narrativa. Mas, se a Amanda ganha de novo, como é que você faz um, sabe, um quarto encontro entre duas lutadoras que uma ganhou três vezes? Não existe. Você não vai fazer isso. Então, assim, esse seria meio que um Hail Mary, né? Não vai rolar. Eu acho que não vai rolar agora essa aí. Vai ter que manter ela no peso mosca, tá? E, ao meu ver, é tirar o pé do acelerador um pouco. Eu sei que para atleta, às vezes, mas, assim, é tentar pensar em outras formas de manter ela economicamente ativa, porque a gente sabe que o MMA, ele depende, é muito, de lutar para poder receber, mas talvez até... Tipo, obrigado, Valentina, até 2024 a gente se vê. É, não assim, 2024, mas vamos supor. Começa a incluir ela como, não sei, comentarista convidada, sabe, assim, chama ela para estar ativa de alguma outra forma, mas que ela não precise lutar de três em três meses. Porque se ela ficar lutando de três em três meses, ela vai sabotar a própria categoria, vai ser ruim para ela. Mas, óbvio, você pedir uma atleta que está no auge também para diminuir um pouco o ritmo, eu não estou dizendo tirar e encostar ela, tá? Colocar na geladeira. Mas você pedir ela para diminuir um pouco o ritmo, você está fazendo com que ela receba menos. Então, assim, traz a Valentina para ser comentarista convidada no evento, mantém ela no bolo ali, leva ela para a pôr. O inglês dela é bem ruimzinho, Carrano, e o meu também é. É, e a SPN em espanhol, cara, tem um UFC espanhol. Ah, sim, é. Ela, pô, morou no Peru, fala espanhol fluente, começa a usar ela em ações promocionais, pô, leva ela de... Ainda mais agora que começou a voltar a ter público, leva ela como gas fighter nos eventos, alguma coisa que mantenha ela assim, porque você vai ter que resolver esse problema. Eu já estou me antecipando ao problema que vai criar, mas diminuir um pouco a atividade. Falar com ela, olha, você vai ter que dar uma esperadinha, não vai dar para você lutar a cada três meses, a cada quatro meses, porque não tem menina suficiente ainda. A gente vai ter que começar a construir outras coisas. talvez seja o menor dano para o Recompensa Maior um pouco para frente, porque se tentar queimar essa ponte da Amanda, vai dar ruim, porque pode ser que seja a última vez. E na categoria de cima também, não sei se vai resolver o certo, certo mesmo, se ela quiser muito lutar com a Amanda, é ela sair da categoria peso mosca e ir para o galo agora. Ela teria de meter o pé de uma vez, sem olhar para trás. Ou ela pode fazer o que o Anderson Silva fazia, né? Lutas esporádicas com o peso galo. Então, pega uma top 15, depois pega... Porque, assim, é uma forma da categoria respirar. Se ela falar, meu amigo, eu quero continuar lutando de três em três meses, me dê luta. Dana White, olha, vamos dar aqui o James Irving, vamos dar aqui o Stefan Bona, o Forrest Griffin... Para a Valentina, rapaz. Para a Valentina, né? Stefan Bona para ela, pô, legal. Não, não, uma... Compatível, né? Um equivalente. E aí, interessante, né? De ela pegar uma top 15, top 10 da categoria de cima. Mas é imbatível, né, André? Complicada essa menina, né? Complicado, cara. Isso aí, eu acho que nessa categoria aí não tem ninguém para vencer a Valentina. Eu acho que na de cima tem poucas para vencer a Valentina. Ou talvez a Amanda, só a Amanda. Essa mulher aí, cara, é completíssima, né? Eu vou ficar falando da Valentina que é chovendo molhado, né? Olha, eu acho que não tem muito para onde correr. Vai ser a vencedora de Lauren Murphy com Joanne Calderwood, né? A terceira contra a sexta do ranking. A Lauren Murphy tem quatro vitórias seguidas, né? E a Jojo é sempre perigosa na luta em pé. Cara, eu acho que é isso, cara. Só salientando uma coisa aqui. Ah, a Valentina na categoria de cima. Para que ela vai correr esse risco, né? Ela está tão bem. Tem que ficar onde está. Ah, a querida Valentina na categoria de cima bateu. Sarah Kaufman, Holly Holm e Juliana Penha que vai lutar com a Amanda Nunes só no UFC, tá? Então, na categoria de cima, até agora ela só perdeu para a Amanda Nunes. Sendo que uma ela ganhou para muita gente ela ganhou, né? É, sendo que uma foi split, né? De decisão dividida. Então, assim, se a intenção, se chega a ser a conclusão que, porra, elas são imbatíveis, intocáveis e a única coisa que a gente pode fazer é pelo menos aquecer, talvez não fazer agora, mas de repente mais para o fim da carreira da Amanda, daqui a uns dois, três anos, alguma coisa assim, se a Amanda for parar durante esse tempo, né? Vai aquecendo com lutas da Valentina no peso galo. Eu acho que é a única solução viável, né? Avançamos aqui porque seguimos com as meninas. Rosina Marronas fez parecer fácil de novo. Eles ainda aterrissou seis chutes baixos e um jab apenas, né? Uma campeã que parecia que seria dominante. Um tanque de guerra vencendo todo mundo. Engoliu o chute e caiu. Rosina Marronas volta a ser a campeã. Número dois é a Joana Yongchete que a Rosi já bateu duas vezes, mas assim, revanche imediata, fator China, o Elie Zeng também merece, né? Uma lutadora excelente, um lutor basicamente. O que você acha? Revanche imediata mesmo e a gente pode ver uma coisa completamente diferente, Andréa? Ou a Rosi, ela com 28 anos chegou num ponto em que tem muito recurso e é difícil vencê-la? Não, eu acho que ela tem muito recurso e é difícil vencê-la, mas eu creio que uma revanche imediata é justa e não vejo essa história de que vai ser mais do mesmo, não. Eu acho que a Zang e o Elie tem condições de vencer, sim. E, pô, foi um minuto e 18, né, cara, de luta, né? Foi um high kick ali que pegou. Fechou a grade, assim, a possibilidade de isso acontecer é gigante, mas a possibilidade de um cruzadão da Zang entrar também é grande. Então, eu acho justa essa revanche. Eu acho a chinesa uma grande lutadora não dou favas contadas a favor da Rose na Mayona de jeito nenhum. Apesar de ser uma excelente atleta, são as duas melhores do peso, sem dúvida nenhuma. Pode ser que a gente tenha um resultado diferente e tenhamos a trilogia, né, quem sabe? E eu disse no meu vídeo, Carrano, que essa rivalidade, ela dá tempo da categoria se regenerar, né? Essa categoria tem uma renovação mais rápida do que as outras femininas, né? É a mais competitiva, eu acho. Mais leve, né? É, sim. Mais competitiva, mais leve. Dez meninas que estão chegando aí, a Ian, Xiaonan, a Carlos Sparza não está chegando, né? Mas a Carlos Sparza ainda está no jogo, tem a Mackenzie, tem a Marina, você tem as mais veteranas, né? Michelle Waterson, Tisha Torres. O que você acha aí? Você acha que alguma dessas meninas que está chegando pode bater de frente com o nível apresentado pela Willie Zang, pela Rose e até pela Joana? É o que é aquela velha história, né? A gente não tem um referencial ainda, eu acho, de nenhuma. Quem poderia, por histórico, fazer frente seria a Joana, mas a gente viu, né? Ela está 0-3 contra as duas que disputaram o cinturão. Então você vai ser obrigado a excluir ela também do jogo. Eu falei agora sobre a história da Ramana, né? Três vitórias já dá para acertar ali a questão, então seria. Eu acho que vai depender, assim, vai ser um pouco como foi, eu acho, até quando a Rose chegou ao título, né? Ela tinha perdido a final do TUF e aí depois ela foi campeã, ela meio que subiu de produção de uma hora para outra, assim, a gente não estava acostumado a ver ela com aquele nível que ela fez quando ela conquistou o cinturão pela primeira vez. E eu acho que vai ter que ser mais ou menos isso que vai acontecer. Por exemplo, a gente tem o caso da Mackenzie Dern. Ela poderia oferecer ali um nível de grappling que as duas não estão acostumadas a enfrentar. Porém, entretanto, todavia, ia sofrer muito na luta em pé. Então, assim, e a luta começa em pé. Então, a gente teria que ver ela fazer mais do que ela já fez e mostrar uma evolução que a gente ainda não viu dentro do octógono. Com base só no que a gente viu, nem a Yann Shell Nan, nem a Carla Espaza que já foi campeã lá em cima, Marina, todas elas ainda teriam que remar muito e entrariam como assim completas as aronas. Porém, a gente pode passar por isso que é uma coisa natural. Quantos e quantos atletas a gente vê crescerem para a ocasião, aparecerem de uma forma diferente e mostrarem algo que ainda não tinham mostrado. Então, assim, vai ficar com esse espaço aí para a imaginação. Quem vai ser capaz ali de mostrar algo que ainda não mostrou para poder fazer frente? E aí, até a gente ter mais ou menos essa noção, vai ter que fazer realmente essa revanche entre elas. não tem outra luta para fazer. Só um último detalhe, desculpa, é que eu fiquei muito impressionado com a parte plástica do chute. Você falou sobre isso, mas teve um outro detalhe que eu meio que pesquei ali. Aparentemente, a forma como a Rose setou aquele chute, ela meio que deu um indício de que poderia chutar baixo. E me parece, até pela forma como a Willisande joga o quadril para trás e deixa a cabeça, que ela estava se preparando para defender de um chute baixo. Na verdade, desviar. De um chute baixo ou de um chute ali na linha de cintura, alguma coisa assim. E foi pega completamente surpresa, porque não foi o mais potente dos chutes do mundo. Mas pegou tão desprevenida ali, ela não estava pronta, não estava em modo de defesa, que caiu feito uma manga madura no chão. Foi um... E foi realmente muito bonito esse momento. Como é que foi o som aí? Repete aí. Shplaf! Se quiserem, podem mandar pix aqui para o meu número de celular, por favor. E a Rose, ela tem, de novo, 28 anos, ela pode crescer ainda, mas ela, se você olhar o cartel dela, 10-4, o cartel dela não é um cartel impressionante para o nível de atuação que ela tem hoje, mas você vê como ela cresceu ao longo da carreira, ela era muito inconstante, tinha umas atuações, chorava no meio da luta, a gente viu ela no TUF, mas você pega o retrospecto recente. Finalizou Michelle Watterson, nocauteou Joana Yonchich, depois venceu Joana Yonchich, foi brutalizada pela Jéssica Bastaca, venceu a Jéssica Bastaca e agora nocauteou a Weili Zeng, mas de fato é um espaçamento grande. Ela fez uma luta em 2018, uma luta em 2019, uma luta em 2020, uma luta em 2021. Não esperem ela lutar tantas vezes. Renato, só um parêntese aqui, foi brutalizada pela Jéssica, sim, levou um Batistaca, mas ela estava vencendo a Jéssica com folga, com folga, estava vencendo aquela luta, um golpe ali que fez com que a Jéssica vencesse. Esse espaço dá mais margem para a revanche imediata com a Weili Zeng. De novo, fator China, ela vai precisar de tempo para se recuperar do nocaute e tal, mas essa revanche podem marcar no calendário, a gente vai ter Rose e o Weili Zeng dois com certeza. E podiam marcar, além de Carla Esparza contra outra chinesa, podiam marcar Marina Rodrigues contra a Mackenzie Derne, que aí já deixa mais uma preparada aí para... E a Jéssica acho que pode voltar para essa categoria, viu, cara? Depois a derrota para a Valentina. Eu fiquei muito impressionado com a diferença... Força, né? Força, porte físico, altura, ela sempre foi muito baixa, mesmo no peso palha ela não fica uma monstrona assim, mas parece que de fato o lugar dela é ali, cara. Aliás, isso só acrescenta mérito ao que ela fez de chegar na categoria de cima, pô, ela lutou de 61 já, mas assim, de chegar a uma disputa de título ali na categoria de cima, mesmo com toda essa desvantagem, méritos totais para a Jéssica, mas parece que o lugar dela é mesmo no 52, né? É, e ela voltando ela pode pegar ou entrar nesse bolinho aí, né? Ou pegar a Mackenzie Derne ou a Marina Rodrigues, Joana também. Faz sentido a Joana, aliás. E na luta principal, o Camaro Usman brutalizou o Jorge Majidal, aliás, que momento bonito, né, André? Com suor, né? Águas indo para tudo quanto é lado e você vê como o impacto, né? Desmonta o Majidal no mesmo momento, ele fica mole, perde o controle das pernas e tal. Não tem direto de direita mais limpo do que aquilo, né, André? Um desfecho realmente de cinema para o Predador, não. O Predador estava no corner dele, né? O Pesadelo Nigeriano. Aliás, falando em corner, o Jorge Majidal estava com um rapper no corner. Esqueci o nome dele, acho que é Anuel, alguma coisa assim. MC Marcinho. É o MC Marcinho. MC Marcinho lá de Miami. Só que é Noel. Não tem sorte de amor, não. É o Anuel, eles vão ser sócios no evento de MMA sem luvas, conforme você viu no Instagram de sexto round. Siga lá, arroba, se só de MMA. Um abraço. Isso. O Anuel, ele é tipo rapper latino, né? Curioso foi que na Pesagem, você só pode ir com uma pessoa, né? Você não vai com seu corner inteiro para a Pesagem, vai só uma pessoa para segurar sua roupa, essas coisas, né? E na Pesagem, é óbvio que esse Anuel, ele tem 20 e tantos milhões de seguidores, então a celebridade é bom aparecer com ele. Foi o Jorge Maisvidal com o Anuel para a Pesagem e o Camaru Usman do outro lado foi com o Francis Enganou, né? Um pouco de desequilíbrio. Se começar um pancadão ali, o Anuel sai fazendo uma batalha de rap e em três segundos ele está morto, né? Não, e esse aqui é o curioso, né? Na Pesagem, o Maisvidal falou para o Dana White, não deixa esse cara chegar perto de mim e me encostar, tipo, senão eu vou bater nele. E aí, nesse momento, o Anuel encheu os peitos e foi para cima. Se você ver a câmera da Pesagem, o segurança... O menino está cheio de cordão, de anel, de brilhante, de amante. O segurança do UFC teve que agarrar ele para ele não... Só pode estar armado, Renato. É a única explicação, esse cara estava armado, não dá, não tem como. Do outro lado, ele ia bater de frente com o Enganou, né? E é engraçado, assim, não é nada, não é nada, mas, porra, até o Fran se enganou no corner ali com a roupinha do último. Dá um certo peso, né? A equação. Mas, enfim... Não, breaking news, breaking news, Jake Paul versus Anuel, Fight Night aí, da Thriller. Sem luva, MMA sem luva. Sem luva. Aliás, Jake Paul estava no evento na primeira fileira e levou um apavoro do Daniel Cormier, que ele chamou de garoto gordo na internet, né? O Daniel Cormier não gostou. Vou te chamar de coxinha e vou te comer todo, moleque. que fique esperto. Escorreu bosta pela calça, até o tornozelo ali. Não gostou, foi lá, botou o dedo na cara do Jake Paul que não respondeu, não falou nada, né? Mas você falaria também, Renato? Você virava pra lá e falava assim, é gordo mesmo. E aí, vai falar o quê? Pô, lógico que não, irmão. Respeita aí, desculpa, sou seu fã, um abraço, um beijo pra família. E tinha um segurança gigantesco do lado do Jake Paul que também não falou nada, né? E fez bem de novo. Não tenho falado nada. Se fosse o Anuel, o que ele faria? Eu voava, partia pra cima, metia porrada nos caras. Muito louco, Anuel. Aquele soco inglês de diamante ali nos dedos, né? Cheio de anéis, pô. Mas olha só como é que é o fight business. A gente nem começou a falar da luta ainda, a gente já tá há alguns minutos falando sobre o rapper, sobre o youtuber. Isso tudo só acontece numa luta grande entre dois personagens notórios, etc e tal. E isso tudo traz atenção, né, André? Não tem como evitar. E aí tem o discurso pós-luta do Majidal, né? Ó, o Camaruz mantém meu número, não deu. E assim, da onde eu vim pra onde eu tô agora, porra, eu tenho que só ser grato, né? Agradecer a vida de estar lotando aqui uma arena e bola pra frente, né? E virou estrela, virou popstar, ganhou dinheiro pra cacete, criou narrativas, atraiu o público, mas o atleta superior venceu, né, André? É, e o Majidal, com tudo isso aí que você falou, deu plataforma pra explosão que é esse monstro Camaruz, mano, né? Que tá mostrando pra gente uma evolução cavalara, assim, exponencial a cada luta que faz, né? Eu acho isso bacana porque toda essa exposição que ele teve por causa do Majidal fez com que os olhos do mundo se virassem pro campeão, né? Que era tido como aquele cara que só fazia lutas chatas, só levava os outros pra grade e que até hoje é vaiado, né? Você viu contra o Majidal galera torcendo pro Majidal lá na arena em Sandecida e vaiando o Camaru mas assim... Ele acha que é o bom e velho nacionalismo, né? Sim, claro e o Majidal é o Majidal, né? O cara é muito popular mas deu plataforma e deu cartaz pra gente poder observar e mostrar pro planeta inteiro que lutador que é o Camaruz, mano que evolução ele teve lá com o Itman ganhar o Majidal no jogo do Majidal pô, o Majidal falou que tava preparado pra 25 minutos de wrestling e o cara foi na mão e você... a pergunta que você me fez lá atrás no início que direto limpo, né? E eu te digo mais eu nem vi a análise do Vitor Miranda nem sei se ele botou no ar ainda mas assim na hora eu percebi ele limpa com a mão esquerda ele tira a base do Majidal e mete a direita num timing perfeito, cara isso aí é coisa de craque é coisa de craque o que ele fez com Durinho é coisa de craque ele joga jab é um jogo mais forte que eu lembro de ver a forma como ele joga essa frase essa frase é complicada o que ele fez com Durinho não, sério pô, ele botou jab no Durinho a noite toda, cara sabe? e assim ele nunca foi conhecido como um pegador, né? como um cara que tivesse pegada você vê como é treino, né? tudo bem que ele não é pegador nato ele nasceu com essa coisa com esse toque que nem o enganou é precisão também, né? precisão encaixe do quadril do ombro velocidade timing tudo isso que a gente já sabe que a gente vive falando por aqui então assim pô, cara eu acho difícil essa categoria tá difícil alguém pra pra bater o Usman se ele continuar nessa crescente bicho acho difícil, cara é parada dura assim a forma como ele usou o core ali, né? que é essa região aqui do abdômen e os membros inferiores pra poder jogar realmente e montar isso é uma coisa assim que vale pra qualquer esporte que você usa muito membro superior é muito válido, né? que você lançar só com... tu é fã de um membro superior, Carrano? não nem inferior, né? também óbvio que não não sou não é meu pai não gosto de membro nenhum essa é a verdade só os membros do sexto round ah mas é um fato muito importante muita gente vê as vezes os atletas principalmente quando estão cansados quando eles começam a socar só com o braço você consegue gerar muito menos potência do que se você usar toda a força principalmente porque os maiores músculos do seu corpo estão na coxa então você vai usar esses grandes músculos pra poder impulsionar e a forma como ele faz isso é brilhante, cara a força que ele colocou é assustador aquilo ali se você falasse assim esse cara morreu depois desse soco eu acreditava se eu vi só a foto é um negócio de louco e você falou sobre essa fama do Usman chega uma hora também que assim a piadinha e tudo é engraçado a gente brinca e tal mas que chega uma hora também que a verdade e os fatos tem que começar a falar um pouco o Usman tem 53% de finish ratio ou seja ele teve mais luta que parou do que foi pra decisão ah é pouco não sei o que mas já não vai e outra são nove nocautes e uma finalização ou seja ele tem o mesmo número de nocautes do que decisões na carreira desde que ele chegou a disputar o cinturão três, dois são duas decisões incluindo a luta que ele ganhou o cinturão e três nocautes então assim pô cara não tem nenhum número que embasa isso não tem nenhuma estatística que embasa essa implicância pelo contrário quanto mais ele tá aparecendo mais ele tá florescendo pra ser finalizador sem contar que assim a tendência que quando você é campeão e as lutas vão ficando cada vez mais difíceis porque você só vai pegar o primeiro da fila o primeiro da fila o primeiro da fila diminua né a taxa de nocautes e finalizações a dele é ao contrário tá subindo exatamente tá subindo né e pode ser um caso de que cara o único aí pra bater de frente e fazer a luta muito competitiva é o Kobe Covington né que é um cara que ele já quebrou a mandíbula porque assim hoje claramente ele com o Masvidal tanto que ele começa assim claro o Masvidal é um nível de competição diferente mas a gente viu como ele também é um cara que volta muito bem para revanches a gente fala muito do McGregor né como é que ele volta até ele perder essa revanche pro Dustin Poirier mas assim ele é um cara que parece aprender muito para segundas lutas então assim a gente tá com aquela ideia da luta extremamente competitiva que ele teve mas pode ser que ele olhe ali em outro caminho mas agora tá com uma cara que o único cara ali que pode bater de frente com ele é o Kobe Covington e ele pode ainda produção claro mas quem tem atrás se o Nate Diaz ganhar do Leon Edwards você acha que o Nate Diaz tinha alguma chance com ele? Não tem o Leon Edwards é um cara duríssimo mas pô já perdeu pro Usman também tá com uma cara o Durinho já perdeu ah tem o Hans porra ponte de interrogação mas o Gued não pegou nenhum top 15 ainda não sei não sei se ele tá nesse nível parece que sim parece mas não sei se tá então assim 14 vitórias consecutivas mais duas ele empata com o recorde histórico do Anderson Silva já são quatro defesas de cinturão ele já tem mais vitórias consecutivas nessa categoria do que o Jorge Sampierre ainda tá um pouco longe de defesas o Sampierre tem oito ou nove ele tem quatro então ainda falta um pouco mas ele tá 19-1 14-0 no UFC ele tá virando um cara que assim um rolo compressor muito difícil de ser batido não tá com cara de que será parado e o Magidal é uma peça importantíssima fundamental na carreira do Usman como vocês acabaram de dizer ele entrou vaiado né ele pareceu um forasteiro sendo que ele treinou a carreira dele toda no MMA na Flórida mas o carisma do Magidal a popularidade do Magidal e o resultado do Usman fazem uma combinação que deixam o Usman muito maior gigante é sim então você vê toda a narrativa que construiu que acaba construindo o Usman desde a troca do Demetrius Johnson pelo Ben Askren vem o Ben Askren pro UFC o Magidal nocauteia o Ben Askren daquela forma que o mundo presta atenção o Magidal vence o Nate Diaz que é o popstar e bota o cinturão BMF com o The Rock afivelando vira uma estrela e é brutalizado pelo Usman dessa forma isso tudo respinga no Usman o rapper tava lá por causa do Magidal o rapper de 20 milhões de seguidores tava entre aspas cobrindo o UFC por causa do Magidal o Jake Paul tava na primeira fileira do evento que é um porra cada vez mais popular por causa do Magidal eles treinaram juntos na American Top Team pra luta com o Ben Askren que ficou popular por causa do Magidal e isso tudo vai batendo no Camaro o Usman não sei se ele tem o carisma pra virar uma estrela com brilho próprio mas certamente ele sai muito maior do que entrou porque ele é o atleta o lutador superior mas enfim deixa eu adicionar uma coisa aqui eu falei do Durinho do Covington do Leon Edwards do Hansard e tal que não tá com o cara mas olha só o Underboy se vence o Durinho é chato hein cara o Underboy é um cara chato ele vai trocar na mão com o Underboy ele vai conseguir importar a distância o Underboy é aquele quebra-cabeça difícil né lembra do Lioto no auge é ruim acertar a distância com aquele cara tem o Vicente também subindo de produção então não tô dizendo que a categoria tá morta e tá limpa né existem alternativas a gente pode ver o pessoal do Uro ameaçando até porque é uma categoria extremamente populosa a segunda mais populosa do UFC então assim vai sempre ter alternativa mas o ponto é o seguinte sobrar nessa categoria é raro né a gente viu a gente teve caras muito raros ele já tá nesse patamar de Matt Hughes e Jorge St. Pierre então realmente tem que tirar o chapéu não adianta ah chato não sei o que pô não é mais essa narrativa morreu e mudou deixa eu falar uma coisa aqui só pra encerrar minha participação que a gente tá chegando no final aqui do podcast eu falei lá só pra dizer depois que não fui engenheiro de obra pronta eu falei lá atrás quando esse cara lutou no TUF ganhou aquele TUF Black Zillings versus a ATT eu falei que esse cara vai ser campeão do mundo um dia porque ele boxeava pra derrubar pra fazer round and pound mas ali eu já via que era um cara diferente que tinha aquele olho de tigre aquele espírito de campeão eu tuitei uma coisa hoje e já vou deixar registrado aqui no podcast número 271 3 3 73 Riri vamos então fazer essa apostinha aqui depois quando for o caso vamos pensar Renato que a gente vai arrancar do André é irmão se errou eu quero saber o que você vai perder nessa brincadeira aí vocês podem falar aí pode falar minha honra eu nem aposto isso que eu não tenho uma tira de couro uma tira de couro das costas isso são os gladiadores do terceiro milênio as arenas o octógono a arena montada como se fosse a arena de um coliseu então é isso vamos encerrar aqui essa edição do nosso podcast meu querido Carrano temos o abraço da cobrinha o evento tem tem muitos muitas nuances aí pra você é cara assim vou vou ter que mandar um abraço da cobrinha conceitual né a gente tá explorando novos territórios aqui com a squad mas é pela zigzira digamos assim de lesões que foi esse esse evento né foi um dos eventos aí só pra aqueles que tem estômago forte apesar de ter sido um dos melhores eventos da história recente do UFC sem sombra de dúvidas foi uma noite a gente não sabe se é essa magia do público ou se é uma coincidência tava tudo represado ali e veio de uma vez só grandes lutas né a gente teve não vou nem estragar que eu acho que o abraço do Pachequinho vai ser justamente pra pra uma das grandes lutas da noite aí que foi logo lá no início mas além disso foi uma noite marcada aí pela pela zigzira das lesões né a gente teve a lesão do Jimmy Crute tomei até puxar um de orelha inclusive porque falei que o Jimmy Crute ia ser um dos uma das revelações do UFC em 2021 e acabou perdendo né depois de tomar um foi um negócio assim repuxou um nervo né André não foi uma parada dessa sim é aquele chute ali do Andrew Smith pegou exatamente ali no ponto que ali atrás né que tem o o nervo tibial e o peronial né que saem do ciático e o tibial liga a panturrilha e os músculos ali da perna e acaba que não dói né cara mas fica durmente tanto é que o o menino tentou apoiar a perna só que os músculos simplesmente não funcionaram né Carrano é o Telecurso 3 mil com o André agora esse grande momento mas é exatamente isso então assim foi um negócio de extrema infelicidade digamos assim apesar de ter sido intencional e mérito pro Antônio Smith e depois a lesão do Eidman que pô cara é aquele negócio assim é o vai ser o gemidão do zap do MMA nesse momento vai mandar pras pessoas abrirem e ficarem ai caramba que isso né pra ficar chocando as pessoas assim então um evento marcado aí pela zica das lesões então fica o abraço da cobrinha aí pra esses momentos e por favor não mandem não marquem o Renato no vídeo do Eidman porque ele não gosta de ver tá bom repetindo não marquem o Renato no vídeo do Eidman vai pro inferno meu querido André temos também um grande abraço pra você claro e temos o abraço do Pachequinho ah não podia deixar de termos né aliás é é o segundo abraço seguido aí que vai pra uma uma mulher sensacional maravilhosa a Ariane Sorriso né que venceu lá nas preliminares aliás o card do 261 foi de cabo a rabo muito muito bom né grandes lutas não tinham grandes nomes no preliminar mas fizeram grandes lutas e uma delas foi a de abertura Ariane Carnelossi né a Sorriso que venceu por nocaute no segundo round a digníssima Na Liang que nocaute né que vitória da Ariane Sorriso né gostei muito ela pequenina primeiro round foi um negócio de louco sensacional né cara pô menina forte pra caramba né bicho impressionante ela pequena forte parece um tanquinho de guerra então tá de parabéns aí a Ariane Sorriso que ela continue proporcionando sorrisos para todos nós brasileiros e a Ariane Sorriso acompanha o sexto round né então um abraço de todos nós pra ela aqui em conjunto e um grande abraço também ao público que acompanha o nosso podcast que pode escutar esse podcast também no Spotify Google Podcast Apple Podcast e nas demais plataformas é isso beijo a todos e voltamos segunda-feira que vem tchau tchau e é isso é tudo over tchau 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 tchau